Salmo 112 e trata um pouco disso, da memória do homem de Deus, que será perpétua, nós sabemos que aqui na terra os nossos bisnetos provavelmente nem saberão o nosso primeiro nome, se depender da gente, da história humana, da memória humana, tudo isso vai ser como castelos na areia, mas nós sabemos que o legado de quem teme ao Senhor será perpétuo, será tido como diz Salmo 112, em memória eterna, nós queremos trabalhar sobre como de formas práticas e criativas, nós podemos alcançar o coração da próxima geração, contando as histórias da palavra de Deus e da nossa própria vida, leia junto comigo, ontem nós começamos alcançando o coração da criança, falando do que o pai em provérbios, o manual do treinamento doméstico fala, apelando para o seu filho, provérbios 4, 23, todos juntos, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, mais adiante o autor diz em provérbios 23, 26, leia junto comigo também, dame filho meu o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos, provérbios 23, 26, ontem nós descobrimos, que são três fatores principais, à luz da palavra de Deus e principalmente o livro de provérbios, nosso manual de treinamento doméstico, que influenciam o coração do filho primeiro lugar, e nós aprendemos que não esteve aqui, os outros vão me ajudar, três gestos para representar isso a nossa dependência de Deus, o único capaz de alcançar o coração através da intercessão, todos façam comigo intercessão, mas em provérbios nós descobrimos que o pai é professor, a mãe é professora, nós ensinamos o tempo todo o filho não é fonte de toda sabedoria, nasce nem como tábula rasa, e sim com estutice no coração, e nós temos a tarefa de instruir o coração mostrando o filho o pecado que tem em seu coração, para apontar Cristo, a nossa responsabilidade é de instrução, fala comigo e faça o gesto, instrução, primeiro é intercessão, instrução, mas em provérbios outro fator muito importante, é a intervenção de pais que amam tanto o filho, que não deixam que essa ovelha seja desgarrada, ande longe dos caminhos do Senhor, e traz de volta, nós ilustramos isso com a máquina de escrever, em que no final daquela antiga máquina na linha, você traz de volta e tim, a intervenção, tim, traz de volta, faça comigo intervenção, sem o DEM não vale nós vemos isso, no livro de provérbios 10 a 31, onde o filho é confrontado com decisão, decisões e o bom pai influencia através da disciplina para o filho, cai fora daquele caminho que leva para as trevas, e trazê-lo de volta vamos falar sobre isso no próximo período, a lição que nós aprendemos, os pais que amam a Deus de todo o coração transmitem a sua fé, a outra geração, não empurramos com a barriga, nós somos intencionais de forma progressiva, ao ponto de soltar o filho, nas mãos do Senhor